Oi, eu sou a Camila, editora da revista da Dafti, e dessa vez a gente veio pra Paris pra fotografar a 11ª edição da Dafti Man. A gente convidou a Angel Bárbara Fialho pra fazer um editorial inspirado no fotógrafo de moda Helmut Newton. Os cliques são da fotógrafa italiana Carolina Delbuy e o styling é da Flávia Laffer. Pra ser seu mala de viagens, a gente passeou pelos bairros mais descolados de Paris e descobrimos novos endereços, aqueles que você não encontra nos guias. Essa edição tá simplesmente uma delícia e eu espero que vocês gostem. Au revoir! Beijo daqui de Paris!